Quem sou eu? De onde vim? Pra onde vou, onde vou? Se eu morrer, vai ser de amor O tempo devora meu corpo amar É a minha missão, guerreiro É o meu coração É o meu coração Alô, grande do Chibadro Miguel Vamos lá! É a minha missão O que é, o que é? Tem samba no pé Vermelho e branco De um povo fiel A voz que sacode a cidade É o lindo de Padre Miguel O que é, o que é? Tem samba no pé Vermelho e branco De um povo fiel A voz que sacode a cidade É o lindo de Padre Miguel É de que a minha letra Vale contagiar Em busca da explicação Eu vou além pra desvendar Enigmas sabes da vida E abre as portas da nossa verdade Espíntese Espíntese, escritas, antiga História da humanidade Mistério Espíntese Espíntese Uma vida resposta Procuro Lá no passado A luz do meu futuro Quem sou eu De onde fico Pra onde fico Se eu morrer Vai ser de amor O tempo devora meu corpo Amar é a minha missão Guerreiro É o meu coração Quem sou eu De onde fico Pra onde fico Se eu morrer Vai ser de amor O tempo devora meu corpo Amar é a minha missão Guerreiro É o meu coração Vem Vem brincar Adivinhar O personagem O louco da vida Carna a mente É sorriso Surgindo prazer De aprender Cigana Meu destino Já lembro Para ouvir Entre o caminho que eu vou Por amanhã O que será O que será Não vou tão longe Procurar A felicidade O que é Eu vou encontrar O que é O que é Quem será no pé Vermelho e branco De um povo fiel A voz que escapode a cidade É o lido de Padre Miguel O que é O que é Quem será no pé Vermelho e branco De um povo fiel A voz que escapode a cidade É o lido de Padre Miguel É o lido de Padre Miguel Que história História é tão lindo É o lido de Padre Miguel O que é 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 Temer É o lido de Padre Miguel Se eu morrer vai ser de amor, o tempo devora meu corpo, amar é a minha missão Que reino é o meu coração, quem sou eu, de onde vim para o meu corpo Se eu morrer vai ser de amor, o tempo devora meu corpo, amar é a minha missão Que reino é o meu coração, vem brincar, vem brincar, adivinhar O personagem que eu morrerá, tá na mente é só resolver, curtir o prazer de aprender Se me engana, meu destino já é um valorista, esse é o caminho que eu vou O amanhã o que esperar, não vou tão longe procurar, a felicidade em meu peito Eu vou encontrar, o que é, o que é, tem sangra no pé, é grego e branco de um povo fiel A voz que só pode acitar, é o lido de Padre Miguel O que é, o que é, tem sangra no pé, é grego e branco de um povo fiel A voz que só pode acitar, é o lido de Padre Miguel O que é, o que é, tem sangra no pé, é grego e branco de um povo fiel A voz que só pode acitar, é o lido de Padre Miguel Valeu